Em 2018, foi revelado que Cristiano Ronaldo havia supostamente estuprado uma mulher em 2009, quando ele ainda era uma estrela em ascensão. A história causou grande alvoroço pelo mundo, mas rapidamente caiu no esquecimento. E no vídeo de hoje, resolvemos te mostrar o que acabou acontecendo e como foi o fim do caso. Se você ficou curioso, já deixa seu like aí embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos nessa! Para começar, vamos relembrar o caso. Kathleen Mallorca alegou que Cristiano Ronaldo a forçou a fazer sexo no dia 13 de junho de 2009, em seu quarto de hotel em Las Vegas, apesar de ela ter rejeitado as investidas dele. Segundo relatos, o caso foi encerrado com um acordo. Cristiano aceitou pagar 375 mil dólares para que a vítima não levasse o caso a público. Porém, ela entrou com um processo para invalidar o acordo em 2018, argumentando que a defesa do atacante português se aproveitou de seu frágil estado emocional para obrigá-la a assinar. Cristiano Ronaldo sempre afirmou que a relação entre os dois foi consensual. Depois do processo apresentado por Mallorca, a polícia de Las Vegas anunciou a reabertura da investigação sobre estupro. E a história veio a público e causou muita polêmica. Mas a verdade é que rapidamente caiu no esquecimento. E hoje, dois anos depois, o pouco que se sabe é que a acusação foi retirada do Tribunal Estadual de Nevada em maio de 2019 e nunca houve um esclarecimento de que se houve acordo entre as partes. Os advogados da ex-modelo nunca comentaram sobre a retirada da acusação. A polícia de Las Vegas, que reabriu a investigação, também não fez nenhuma declaração. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, você já estava por dentro dessa história? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.